Olá, hoje é terça-feira, 8 de janeiro de 2019 e o seu giro-folha de notícias já está no ar. E a gente começa esse bloco falando de notícias policiais. Homens do grupo de ações táticas especiais da PM prenderam dois elementos suspeitos de cometer um furto a uma residência no bairro Caimbé. O crime ocorreu na noite desta segunda-feira, dia 7. O fato mais curioso dessa ação é que um dos suspeitos escondeu um dos objetos furtados no forro de sua residência situada no bairro Tancredo Neves. O caso foi encaminhado para a central de flagrantes do 5º distrito policial. E agora mudando de assunto, agências bancárias terão que garantir total privacidade de seus clientes durante o atendimento. É que uma lei publicada no Diário Oficial do Município do último dia 4, determina que as agências não só coloquem divisórias nos terminais de atendimento, como também reforcem o monitoramento nas saídas externas. A Prefeitura determinou que as agências se adequem às novas regras no prazo de 90 dias. E funcionários de empresas terceirizadas que prestam serviço para o Governo do Estado voltaram a realizar novas manifestações em frente à Secretaria de Estado da Fazenda. Para alguns servidores, os atrasos de salário já duram sete meses. E esses foram os principais destaques dessa edição. Se você curtiu esse vídeo, não deixe de compartilhá-lo nas suas redes sociais. E sempre lembrando que notícias atualizadas você confere no www.folhabv.com.br Eu te vejo na próxima terça-feira. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho